Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais uma sequência de vídeo aí Tô com o olhinho assim, como é que tem um sol batendo aqui Mas vamos lá Pessoal, seguinte Deixa eu até virar pra cá que o sol tá forte Parece que não, mas Seguinte, hoje, o que a gente vai fazer? Sexta-feira, tá? No último vídeo, a gente mostrou sobre a Mercedes Sobre a BMW Vocês vão continuar vendo sobre esses carros, tá? Mas a Mercedes, pode ser que a gente dê continuidade na semana que vem Porque hoje é sexta-feira Tem umas peças dela que não vai ter pronta entrega Né? Sensor de temperatura externa Vou ter que desmontar aquele para-choque Então resolvemos dela o problema da água O problema da sonda E a gente teve mais alguma coisinha Combustível Tá? Então vamos liberar ela pra andar E a BMW 323 Ti Que eu mostrei lá a bobina com problema Pra quem tá entrando agora no vídeo Ver os vídeos anteriores Pode ser que entre nesse vídeo Mas o que que nessa sexta-feira a gente nem pegou a agenda Pra poder resolver? Vou mostrar pra vocês Seguinte Passamos o Nissan Sentra Pro elevador Porque o motor dele já está aí Mas durante a semana a gente não consegue parar Pra poder fazer Ok, cara? Pra poder fazer esse tipo de serviço Tá? Monta, colocar no lugar É muita correria Então Sexta Eu decidi hoje A gente Ficar mais nesses carros Montar esse motor Tá? Então colocamos o Nissan aí E vamos descer toda a suspensão Com o agregado E colocar o motor no chão Na suspensão no chão Afixar ele E subir Subir Todo o motor e a suspensão Depois Beleza? A gente vai ficar só a melhor forma Mas é melhor Aí no elevador Aquele Siena Pode ser que a gente comece a mexer É uma revisão grande também Mas já estava aí E Esse outro aqui O Fiat Ideia Tá? Já estamos preparando aqui Tá? O bloco Chegou os pistões dele Tá aqui Tá? Junta Nós não vamos reutilizar a outra, né? E Bomba de óleo O restante já está aí É tudo novo Beleza? Então é isso aí O vídeo vai ser um pouco diferenciado Vai ser relacionado aos motores Como a gente está com o tempo Meio corrido Talvez eu não consiga mostrar Um passo a passo No Ideia Já retiramos lá Bomba de óleo Bomba d'água Suporte da bomba da direção Na verdade a bomba da direção Tirando completo ali o suporte Galera Senão não sai, tá? Mesmo que você tirar ele Ele encosta na bomba d'água E começa a dar trabalho Então é melhor tirar tudo Já está limpinho Aqui na parte de camisa Também A gente vai começar a sequência de montagem Agora Colocar a bomba Biela, né? Os pistões Bomba nova E Está aqui Junta A bomba é a que a gente tinha colocado Bomba de óleo está aqui Vem com a juntinha Tudo show de bola Tiramos a velha Correto E Aqui no centro Olha aí para vocês verem como é que está Tiramos o agregado Resumindo Descemos a suspensão A gente vai bolar um plano Melhor forma Né? Para colocar o motor e a caixa No local E depois subir o agregado Então a gente vai tentar De uma melhor forma Colocar o motor E a caixa no lugar Tá? A caixa está aqui Já deixamos a caixa aqui No macaco Para descer câmbio Tá? Deixamos a caixa aqui E se vocês olharem aqui Tá sem nada Sem nada Sem nada Então A intenção é Subir o macaco Subir o macaco Subir o Ou descer o elevador Encaixar Caixa E motor Tudo junto E depois a gente sobe com a suspensão Muito melhor Já está Com a bomba As duas bombas no lugar Bomba d'água E bomba de óleo Tá? Aqui Ó Bomba de óleo Já está no jeito Vou apertar aqui com 10 newtons É Vai dar 1 kg 10 newtons Tá? E a bomba de óleo Menos de 10 Eu acho que é 900 gramas Eu deixei já O mesmo aperto aqui Lá Não vai dar diferença não Pistões no lugar Galera Eu não mostrei Colocando os pistões Pelo fato do seguinte Demos uma agarradinha Aqui que chegou Um golzinho Então atrasamos Agora já é 5 e 10 Vamos ver o que a gente faz Hoje ainda nesse carro Tá? Não coloquei nem o cárter ainda Vamos colocar o cárter Assentei aqui Pistões Aqui a junta nova Essa é uma junta nova Da Taranto Que ela solta o centro Tá vendo? Esse é o novo modelo de junta De melhor Proteção aqui na parte Do anel de fogo Beleza? Então já tá tudo assentado Agora a gente vai vir com Pescador Cárter né? Vamos colocar E vamos ver se eu consigo Funcionar isso aqui hoje Há mais de 6 horas aí Olhando aí parece que tá normal Né? Mas já colocamos Cárter Bomba de óleo Tá? Filtro de óleo Cebolinha de óleo E se vocês olharem No último vídeo Eu tinha colocado Só pra demonstração Essa junta tava virada Tá? Essa posição tava pra lá Então só pra vocês Olharem lá e depois Vê o contrário Que o lado correto É desse jeito Tá? Beleza? Foi só porque Às vezes a gente coloca Pra ficar mais legalzinho No vídeo Mas Fique atento Se não vir escrito Top Olhar A furação O Alisson aqui Já tá fechando A correia Já tô colocando Aqui a parte Do escapamento Já vamos colocar Junta da tampa De válvula Chicote já tá No jeito Vamos vir aqui Com bobina Galera Como O tem tá bem corrido Nem mostrei A parte de ponto Não tá? Que é bem tranquilo Nesse carro Mas já tá no sincronismo Tivemos que tirar A bobina aqui Pra poder colocar A ferramenta Cárter Tudo no jeito Tá? Então Daqui a pouco A gente vai ver Se já funciona Isso aí Agora são Deixa eu ver aqui Deixa eu ver quantas horas Aqui 6 e 49 Tá cedo ainda Dá pra fazer muita coisa Quero funcionar isso aí Pra amanhã A gente trabalhar Só No centro Beleza? Galera Olha aí Funcionando Lisinho Lisinho Tá saindo a fumaça aí Mas É normal Oleosidade Que tá no motor Tá? Mas Show de bola Bacana Sabadaço amanhã A gente finaliza ele Tá? A gente finaliza Hoje nem dá pra mexer Já tá Como é que tá a tarde? Agora ainda 8 horas já Vai dar 8 horas E amanhã A gente mexe Nesse bichinho aí Tá? E deixa esse daqui pronto Pra segunda-feira A gente começar Sem motor Sem nada Pra fazer aqui Motor garra demais Beleza? Mas funcionando aí Serenim Tá com a luz de injeção acesa Porque desligou tudo Mais luz de óleo apagada Tudo no esquema Então segue na sequência aí A montagem do Nissan Sentra Olha aí Fiat Deia Que tava aí Nessa vaga Onde é que ela está? Já andamos Tá? Funcionou quase tudo perfeito Só vi que tem uma mangueirinha Do retorno ali Entupida Tá? Ele arma Fica frio E não faz o retorno Como Olha o dedo Válvula termostática é nova Radiador é novo As mangueiras são novas A única que não trocou Foi a do retorno E ela está entupida Né? Bomba d'água nova Então Mas resumindo A gente andou Ele circula pouco A gente quer que ele circula 100% Então vamos lá Já retiramos daí Demos uma volta nele E colocamos aqui no chão Pra gente poder lavar O que tiver que lavar Organizar Tudo que está Desorganizado Né? O motor já está aqui Vamos colocar ele aqui Na girafa E vamos montar Peça por peça aqui agora Antes de colocar na girafa Pra gente ver A melhor forma de colocar o motor E unir a caixa, tá? Pessoal O seguinte O motor está tomando forma aí O que está dando pra gente Tirar o máximo de sujeira A gente está Limpando Porém tem alguns encardidos Que não sai não Então vamos lá Seguinte Percebi aqui Que eu vi A rachadura Nessas bobinas Só que eu acho que o horário Agora já não permite A gente comprar Essas bobinas Ou até mesmo Testá-las Mas estava funcionando Ele parou Foi por outro motivo Estava funcionando Beleza Por que eu estou falando? O coletor de admissão Que vai agora Ele passa Por cima Mas ele estava funcionando Esse barulho O problema era no motor Então a gente já colocou aqui Alternador Bomba d'água Bomba d'água nova Tensionador Polia já veio O sensor já tinha vindo Aqui já tinha vindo Sensor de temperatura Sensor de temperatura Sensor de fase A carcaça Com a válvula Lembrando que esse carro Vai uma válvula termostática aqui E vai uma válvula termostática Aqui Para o controle de temperatura Do bloco Então por isso que ele tem Duas válvulas Colocamos aqui O sensor de detonação Eu coloquei ele vilado Para cá Porque eu acho que Essa é a posição correta dele Para cá É porque não fui eu Que desmontei esse motor E hoje eu que estou montando Então Mas vai ser isso Porque para cá O chicote não ficaria legal Para cá Vareta de óleo Colocamos Filtro de óleo Já veio Eu ia falar uma coisa Que eu esqueci É Suporte Ah tá Eu acho que era isso Que eu ia falar Vamos colocar aqui agora Galeria de bico Né Depois da galeria de bico Vem o coletor de admissão Eu ia falar alguma coisa Aqui mas eu esqueci pessoal Esqueci Mas então é isso aí galera Eu vou montando aqui E daqui a pouco Nós vamos unir O motor Com a caixa Beleza Mas eu ia falar alguma coisa Coletor Ah tá Ia falar do aperto aqui ó Aqui é de 15 a 20 newtons Tá Um quilo e meio A dois quilos Não pode dar excesso de aperto Era isso que eu ia falar Beleza Pessoal Então o seguinte Continuando na segunda-feira Aí o vídeo Pensei que ia ao ar no sábado Mas É que faltou esse selo Aqui Na verdade A retificadora esqueceu De instalar esse selo E o motor Estava envolvido No papel Filme Faltou aí E atrapalhou Todo o esquema Então agora O que a gente vai fazer A união Da caixa Aliás Da caixa Com o motor Beleza Então vamos continuar aí Pessoal Então fizemos aqui Uma adaptação Adaptação Aqui no tambor E já unimos Caixa E motor Correto O compressor Nós não tiramos Para não perder o gás Então Agora o que a gente vai fazer Subir Dividir aqui no meio Certinho Soltar da girafa E vamos baixar O macaco O elevador E Prender nos pontos De fixação Uma é esse E o outro é o suporte Que vai ali do lado Beleza Então tá aí Caçando os ajeitos Aqui pessoal Melhor forma De encaixar os dois Aqui Pode descer Pode descer Tá quase chegando No lugar pessoal Tem que ver as mangueiras Aqui também Vocês tem que ficar passada Para lá Tá Aqui ó Isso Tá aqui embaixo É isso aí pessoal Vou dar uma força Para os meninos Aqui agora Aqui no centro Já tá na parte Dos periféricos Olha aí Coletor de admissão Já no lugar Instalação do chicote elétrico Aqui Já tá no jeito Parte de aterramento Motor de arranque Agora vai pra caixa Do filtro de ar TBI Bateria Tá Subindo tudo Compressor Já está no lugar Compressor do ar-condicionado Depois sobe Com o agregado Completo Mas já tomou forma Olha aí Pessoal No centro Já tá Começando a Subir o agregado Daqui a pouco Tá Aproveitamos aqui Trocamos uma coifa Que tava com problema Colocando a semi-árvore Desse lado Desse lado Aqui já está colocado E já tá Com todas as ligações Feitas Correia Compressor Não foi necessário Tirar o compressor Então o ar vai continuar Gelando Beleza Tranquilo? Pessoal E olha aí o centro Aparentemente Funcionando lisinho É Funcionou agora Funcionando bacana Óleo Água Óleo do câmbio Agora é aquele momento De observar Ver se não vai aparecer Nenhum ponto de vazamento Mas é isso aí Show de bola Menos um motor Tranquilo? Pessoal Então é isso aí Nós vamos encerrando o vídeo Porém Vou ver galera Se eu faço um bem bolado Para os vídeos Que aconteceu de sexta Para cá Que eu ia fazer a parte Desse motor do Fiat Terra Com o que aconteceu Hoje na segunda-feira E foi pouca coisa Tá? Na verdade Vamos ter finais Forçamento Tranquilo? Então é isso aí Tudo bom Adeus Até o próximo vídeo Deixe o like E segue a gente no Instagram Tá na descrição do vídeo Valeu E segue a gente no Instagram